Por que existem e pra que servem tantas funções? O Fábio Matheus tá perguntando. Vó, pergunta interessante do Fábio. Por que existem e pra que servem tantas funções? Gente, é o seguinte. Uma função, ela representa um fenômeno. Pode ser um fenômeno. Físico, químico, biológico, qualquer fenômeno, certo? A grosso modo, não é bem assim, mas a grosso modo, quando você tem um táxi, ele cobra um valor inicial e depois um valor por quilômetro rodado. Isso é representado por uma função, uma função de primeiro grau, dá pra você representar. Então, você vê aquele gráfico e você consegue entender que quando um taxista chegou na porta da sua casa que ele não rodou nada, ele já cobrou 5 reais. Conforme ele vai rodando X quilômetros, vai aumentando o valor, você vai pagar mais. Isso é uma função de primeiro grau. Agora, eu não fiz um vídeo ainda, eu não quis fazer porque começou a se tornar chato. Pra todo lado só se fala em coronavírus, não para de aparecer informação sobre coronavírus, mas tá rolando aí na internet, eu até pensei em fazer um vídeo sobre isso, de como dissemina o coronavírus. Como funciona a transmissão de um vírus, de uma bactéria? Funciona através de uma função exponencial. Uma função exponencial é uma função que o valor futuro dela é proporcional ao valor inicial dela. Então, por exemplo, agora é 2, certo? O próximo valor é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. O próximo valor é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. O próximo valor é 16 ao quadrado. 16 ao quadrado é um número muito maior. É uma função que cresce muito. Então, a transmissão do coronavírus é representada por uma função exponencial. Crescente, ela cresce muito rápido, certo? Se existisse um remédio que as pessoas tomassem, encostassem uma na outra, e aí a outra estava curada do coronavírus, a cura do coronavírus ia ser representada por uma função exponencial. Decrescente. Ia crescer muito rápido, decrescer rapidamente. A cura ia crescer rapidamente e as pessoas contaminadas iam decrescer rapidamente. Então, cada função serve para representar um fenômeno diferente, certo? E aí você vai interpretar aquilo, encontrar soluções para aquele problema. A gente tem um problema hoje que é o número de leitos para atender a quantidade de pessoas doentes. Então, eu não posso deixar chegar uma quantidade de X pessoas com esse vírus, se não dá um colapso no sistema de saúde. Então, eu tenho que limitar até aqui. Tenho que tomar uma atitude antes que chegue aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Que ações eu tenho que fazer para que não chegue até nesse ponto do gráfico? Visualmente, você vai fazer uma apresentação, você vai apresentar aquele gráfico para o Ministério da Saúde, e apresenta para o departamento dele e fala, o que a gente vai fazer? A situação é essa aqui. Ok? E...